Fala pessoal, bem vindo a mais um let's play do Monster Hunter World Beta, galera eu vou tentar uma nova arma aqui contra o Nerd Gigante, agora né, vamos lá, vamos aqui single player, não vamos reeditar aqui o Hunter nem o Palico e vamos lá caçar o Nerd Gigante. Eu vou de Gun Lance galera, eu fiz um pequeno treino aqui antes de ir para essa quest, só para me relembrar os movimentos na Gun Lance, como eu já me acostumei um pouquinho com o padrão do Nerd Gigante, não 100%, mas já me acostumei um pouco, vamos ver aí como é que sai essa quest galera. Eu estou aqui a menos de uma hora de acabar a beta, consegui gravar um vídeo de Switch Axe e agora vou tentar aqui de Gun Lance. Vamos lá, que a falta de tempo faz, né galera. Vou pegar aqui os itens que a gente utiliza, talvez eu nem vou utilizar alguns deles, mas é bom ter aí caso eu precise, né. Vamos lá pegar o buff. Beleza, um buffzinho de ataque, né. E vamos lá atrás do Nerd Gigante galera. Eu vou fazer estratégia parecida com o que eu já estou fazendo nele, né. Vamos colocar aqui primeiro o Poison. E vamos descer aqui a ladeira e começar aí a briga. Tá lá o Nerd Gigante, beleza. Vamos usar aqui o Hardshell Powder. Vou utilizar aquela estratégia do sapinho, né, também. Deixa eu só chamar a atenção dele pra cá. Tem mais algumas faquinhas de Poison pra atacar. Não, ele já tá no Poison já. Opa, pera aí. É pra cá. Beleza. Não, 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 não. Pegou no rabo. O problema é que ele ficou muito longe. Vamos lá. Beleza. Recarrega, explode de novo. Bloco. Apertei o botão errado agora, mas tá certo. Pelo menos vamos dar um dano nele agora, né. O lance vai ser um pouquinho mais complicada, porque eu tô acostumando a enfrentar ele com arma um pouco mais... com mais movimento. Opa. Vamos botar esse golpe aí e vamos enxergar o HP aqui. Vamos explorar logo um Wyvern Fire, só que aí ele trolou, né. Eu acho que pegou no rabo ali. Não sei se eu vi correto. Vamos lá. Sai fora. Vai ser um pouco difícil ele ficar movimentando demais assim, né. Ia. Ele dá um tapa e sai fora. Ele tá realmente muito chato. Pera aí. Vamos jogar... Nossa Senhora. Nossa, o bicho tá muito bruto. Vamos enxergar logo aqui o Max Fortune. Eu acho até legal ver o monstro trocando de estratégia assim, galera. Ai, caramba. Não, não. Beleza. Ai, é. Maravilha. Tô vendo que eu vou ter que aproveitar aqui o tempo, né. Já recarreguei. Vamos lá, nerd gigante. Faz alguma coisa aí, vai. Beleza. Agora eu vou pra baixo dele. Mais estouro. Não, não. Nossa Senhora. Aí, se eu não defendo... Ah, querendo dar agarrada ali, ó. Quando ele olha assim de lado, ele quer dar agarrada, né. Vamos lá. Vamos carregar. Maravilha. Deu um dano ali no rabo dele. Beleza. Deixa eu carregar aqui. Ah, precisa que ele tente impedir o carregamento também, né. Vamos pra baixo dele. Não foi uma boa ideia. Hahahaha. Hahahaha. Nossa Senhora, meu HP. Hahahaha. Pô, vamos lá. Eu sabia que eu ia ter uma dificuldade, galera. Porque o nerd gigante, ele é muito rápido. Oh, vai ficar... Me dando tapinha. Hahahaha. O bicho tá muito bruto. Ele é muito bruto, né. Essa é a realidade. Um golpe mais forte, já? É bem rápido. Geralmente ele demora um tempo, ele apanha um tanto. A não ser que ele já tomou dano suficiente, né. Tá. Agora eu vou ter que me concentrar um pouco mais. Eu tô... Tô apanhando demais aqui. Pera aí. Olha lá, ó. Dá um tapinha lá pra... Confirmar aquela vida vermelha dele ali, né. Sobra um pouquinho de vida, mas ele não... Quer deixar a gente recuperar, não. Beleza. De novo. Ótimo. Aproveitar todas as chances aqui, galera. Já fugiu já. Na verdade, eu tô... Tô reparando que ele tá tomando muito dano das shells, né. Vocês viram que eu não bati tanto assim nele. Né. Ele me deu bastante pressão também. Só que o dano das shells aí, da galance, tá muito bom. Essa aí é uma bela de uma quantidade. Acabou meus buffs ali. Deixa eu renovar. Ataque, defesa... A minha lâmina tá na metade do amarelo, né. Como eu tô usando só a estratégia de usar as shells, eu realmente perco muita fiação, né. Vou tacar essas duas faquinhas aqui só por tacar mesmo, né. Porque ele já tomou ali o poison, já fez o efeito. Vou apertar o botão errado aqui. Vou completar a vida. Opa. Vou tentar o nosso mount também, né. Ah, deu certo. Vou conferir um dano nele aí. Eu sabia que ele ia voltar. Puxa, ele é muito bruto. Ele não vai ficar simplesmente parado ali. Fisquinho, beleza. Vou tomar o Ivern Fire. Tomou bastante dano. Porém, ele me deu um golpe encounter ali, né. Por isso que eu fiquei parado no chão. Deixei a vida, né. Se não, eu posso tomar mais um golpe só dele. Dá uns espinhos. Vou sair da frente. Vai me seguir até onde eu for. Beleza. Nossa, é muito bom pra dar Stagger nesses shells, né. Dá pra fazer uma estratégia aí de ficar só dando Stagger no monstro, né. Vocês viram que... Eu ataquei ali na cara. Na hora ele já... A gente já para ali o ataque dele, né. Porque dá um belo de um dano. A Dragonlance, ela realmente tá muito boa. Também por ser uma arma que você fica parado defendendo, né. Ela tem que... Opa, peraí. Pode ir. Pode voar. Agora não deu muito certo. Já vem ele querendo bombar os chips aí. Ah, nossa. Eu tomei muito dano agora. Eu não consegui estourar minhas shells. De novo, ataque mais forte. Que é porque quer finalizar, né. Ah, droga. É mesmo, eu... Eu tinha usado ali o Max Potion sem querer. Eu tava tentando usar de novo. Nossa, eu ainda não tomamos dano da asa. Eu pensei que ia tomar. Beleza. Vamos recarregar. Defender esse aqui. Vamos ver se a gente dá tempo de lidar. Ih, é muito dano, galera. Nossa. É por isso que ele fica bem agressivo também, né. Lá vai no... Ixi, Maria. Peraí, muito cuidado agora. Ele não quer deixar eu me curar, ó. Vem aqui pra cima. Vou colocar aqui o Mantle. Pelo menos eu tomo menos dano se ele vim me bater, né. Peraí. Aê. Finalmente consegui o Mount. Peraí. Nossa senhora. Aí eu bobiei. Eu não vi ali a barra. Tava apertando R2. Me empolguei. Perdi o Mount. Mas não tem problema não. Vamos lá. Peraí. Aê se eu... Nossa senhora, eu tomei muito dano. Se não fosse eu fiz o... Nossa. Eu apanhei de novo. É. O dano é tão grande, que mesmo apanhando muito... Ele também tá apanhando muito, né. Isso. Passa a Sigote aí. Toma aí esse Douro. Vou carregar. Peraí. Será que é o Ever-Fire? Ah, dessa vez ele não me trollou, né? E já perdeu o chifre ali, ó. Ótimo. Eu tô com a manta, né? Então eu não escuto o grito dele. Nossa, agora ele apanhou, hein, galera? Vou pegar de novo. Deixa ele ir pra lá. Vou pegar de novo. Vou apanhar. Ah, é. Eu tô com a Rockstead Mantle, né? Já tá mancando? Nossa, eu realmente não lembro de ter batido tanto nele. O problema é que eu só tô usando a estratégia das cápsulas e realmente é o que eu vejo o pessoal comentar, né, galera? É bem tranquilo aí caçar o Nerf Gigante de Gun Lance, né? Eu apanhei muito também, né? Mas eu não bati tanto, assim, quanto eu tive que bater ali com a Sweet Sharks, né? Fiquei só soltando as shells, né? As explosões. O problema é que as explosões dão muito dano. Então tá aí uma vantagem da Gun Lance, né? Deixa eu já carregar aqui meus buffs. Beleza. Ataque, defesa. Vou dar uma paralisada nele. Já dá um belo dano na cabeça. Eu acho que a gente... Nossa, ele já foi direto pro ninho, né? Ou direto lá pro mapa lá embaixo. Eu pensei que ele ia estar por aqui. É realmente a Gun Lance, tá uma arma realmente muito tranquila aí pra poder caçar o Nerf Gigante, né? Eu vi um monte de gente comentando, né? Falei, eu preciso experimentar, né? Não tinha jogado ainda contra o Nerf Gigante com ela, né? Lembrando que é a primeira vez que eu jogo contra ele, galera, de Gun Lance. Eu só fiz um teste no training, né? Mas como eu já tinha pegado um pouquinho de experiência do movimento dele, nem tanto, né? Que agora ele já me atropelou. Vamos lá, vamos segurar. Ele ainda tá cego. Toma cuidado que quando ele dá essa corrida aí e a gente tá perto dele, ele leva a gente junto, né? Foi o que ele fez comigo ali. Ah, tá indo dormir já. O bicho tá realmente muito fraco já, galera. Bom, como ele vai dormir, independente de a gente estar perto ou longe. Deixa ele dormir ali e vamos explodir ele todinho, né? Explodir logo com a cabeça dele. Tomara que quebre esses espinhos dele aí logo também. Aí. Vamos carregar aqui um Wyvern Fire. Pronto, ele tomou muito dano, né? Quebrou os dois chifres. Tá muito bravo. Deixa ele ir. Vamos estourar ele aqui. Ele vai me bater, porém... Tinha que confirmar ali, né? Ai, ó. Ainda bem que eu não levantei a tempo, ó. Se eu levanto ali, eu ia ser combado. Acho que eu não ia conseguir escapar desse golpe, não, que pega uma área bem boa. Ó, de novo. Opa, opa. Usando aqui o item errado. Beleza. Vamos esperar uma chance agora. Ainda tem um tempo tranquilo aqui, né? Tem um tempo bem mais tranquilo do que eu tive ali com a Sith Sharks, né? Nossa. Nossa. Realmente, galera, de Ganlance, mesmo eu tomando bastante dano, você fica... Você imagina se eu estivesse no multiplayer, né? No multiplayer você ia dar um dano absurdo, porque o Nerd Gigante ia estar focando ali os outros players. E você só explodindo as shells ali nele, né? Então, realmente, de Ganlance tá muito interessante aí caçar o Nerd Gigante, né? Bom, como agora eu tenho pouquíssimo tempo aí da beta, eu provavelmente não vou conseguir gravar mais vídeo. Mas é isso, né? Conseguimos aí caçar o Nerd Gigante. De certa forma, foi praticamente de primeiro aí de Ganlance. Foi bem tranquilo, né? Doze minutos, realmente foi bem rápido mesmo, né? Acho que eu fiz 13 e uns quebrados ali com o Sith Sharks. E eu bati muito mais, né? Eu tive que dar muito mais hit aí no Nerd Gigante. Bom, ficou muito bacana aqui essa foto, uma explosão. Opa, peraí. Vou capturar essa tela aqui. Beleza, tela capturada. Pra me utilizar aí de alguma forma. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado aí da caçada do Nerd Gigante, né? Até eu me surpreendi agora com a Ganlance. Tá aí, dia 26. Tá quase chegando, né? Tá finalizando a beta aqui hoje, no dia que eu tô gravando aqui. E logo mais aí a gente começa aí com a nossa série do Monster Hunter World. Então, até lá, pessoal. Falou! Fui!